Música Um milhão e meio de reais O que se passa nesta cabecinha Não, e aí aquela história né O time que pagar um milhão e meio pra um técnico Tem que ser time da Europa Não tem, não tem como Brasileiro não tem como pagar eu acho É rapaz, Sky a partir de 69,90 reais mensais Consulte os novos pacotes com o Campeonato Brasileiro de Futebol Ligue 0800 647775 Só quero dizer Que a agressividade de Simone Cabral Entrega sua culpa Denúncia Não senhor, volta aqui alemãozinho Volta aqui, vamos discutir Eu quero meu advogado Qual era o carro que o Felipão tinha mesmo? Monza Ele deu pro filho dele É pro filho dele Não, conservador, é diferente Deve ter um carinho especial pelo carro Olha só meu Obrigatoriedade de cadeirinha É adiada para 1º de setembro É a notícia que tá no G1 aqui agora O Contran mudou a data Por causa da falta do produto Pra transporte de crianças Ou seja A gente vai ter amanhã aqui no cafezinho Cafezinho meio dia e meia né Alguém deve petecer pra falar sobre isso Mas a lei já mudou Então adiou Pra 1º de setembro A obrigatoriedade da cadeirinha Hoje no café da sete Para transporte dos pequenos Era uma das reclamações dos ouvintes O preço Vai caríssimo É caríssimo E a falta no mercado das cadeirinhas Agora com essa notícia aí Já Alô Mauro Mais Mauro Mais Mauro Alguém mexeu no meu queijo Com a notícia da multa Pra quem não usar Evidentemente que muita gente foi às lojas E agora algumas lojas nem tem mais Estão sem estoque da cadeirinha pra vender A Dani Delcueto Nossa grande colega Sugeriu hoje na manhã Que quem tiver dificuldade financeira De adquirir a cadeirinha Que busque então nos brechós E que em alguns deles ainda tem Tem brechó só pra coisa de crianças É E essas cadeirinhas Elas deixam de ser usadas ainda Em estado praticamente novo né A caragulizada cresce E rapidinho né Onde? No brechó Ah tá bom Tem um brechó em Agagaguaga? Não sei nunca perguntei pra eles Mas eu adogo Adogo É Adogo Eu vou na casa de sopa Toda sexta-feira Valeu pela champanhota Adriano Abraço Ronaldo Fofome Pô tu já tá pagando pros outros Eu não paguei pra ninguém cara Que isso Ronaldo Mas se quiser me convidar aí pra tomar uma champanhota Eu aceito E olha que beleza O Chris Brown teve sua entrada negada na Grã-Bretanha Bem feito Bem feito Não deram o visto Bem feito Porque pela sua condenação Por agredir a então namorada Rihanna 16 meses Bem feito Bem feito O artista de 21 anos foi condenado em agosto de 2009 a 5 anos de liberdade condicional 180 dias de serviço comunitário e a participação de orientação sobre abuso doméstico Ele ia abrir uma turnê né É a turnê tava programada pra começar em Glasgow na Escócia Que loucura Amanhã Seguida de shows em Birmingham, Manchester e Londres Ele teve uma opinião Exatamente E ele No Pepsi E foi cancelado Chris Brown O Ministério do Interior E não lotou Não Não lotou Foi no Pepsi O Ministério do Interior da Grã-Bretanha disse que reservamos o direito de recusar a entrada à Grã-Bretanha De qualquer culpado de um delito criminal grave A segurança pública é uma de nossas principais preocupações Cada pedido para entrar à Grã-Bretanha é considerado em seu mérito individual Que beleza hein Mas ele tem direito de recorrer Tem Mas depois que ele bateu na Rihanna Nunca mais a vida dele foi a mesma Porque ele passou pelo inferno astral Ele perdeu um monte de contratos Patrocinadores Shows cancelados Olha só, mudando radicalmente de assunto Eu tuitei um texto que o Arthur me passou Hoje detalhe de que eu queria recomendar para os amigos Onde é que tá aquele texto mesmo? Na época Na época da Eliane Brum Que é um texto maravilhoso Que faz uma analogia Comentando duas notícias recentes da Folha de São Paulo Exato Uma com a preocupação do pessoal que tem restaurantes E são os comerciantes de um lugar chamado Santa Cecília No bairro de Santa Cecília em São Paulo É, que eles querem extinguir os moradores de rua Em função das pessoas darem comida para os moradores de rua No bairro! Hum, hum! Hum! Hum, hum! Hum, hum! Hum! Hum, hum!